Saudações deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluço Canho Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim rapaz, esse jogo delicioso da Capcom, meus amigos, pode chegar mais cedo do que nós imaginamos Vocês lembram que nós fizemos vídeo aqui falando que o jogo seria lançado ali só depois do mês de abril e tudo mais? Pois é rapaz, de acordo com a matéria do comicbook.com que eu vou apresentar aqui pra vocês Eles podem não só apresentar a data de lançamento o mais breve possível pra gente Porque já tem um tempinho que eles estão meio sumidos aí com a novidade de Street Fighter Assim como o seu lançamento pode acontecer antes também Então se você já tá curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não ver notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E também acesse o nosso site que é o meialua.net Pra vocês ficarem por dentro ali das notícias de games, críticas de filme e análises de jogos também Pessoal, contamos aí com a presença de todos vocês por lá Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela Pra gente poder começar a conferir aqui essa notícia primeiramente do comicbook.com E depois a gente vai comentar algumas coisinhas aqui acerca do que tá sendo falado, beleza? Bora lá pessoal, aqui tá sendo dito o seguinte no título Street Fighter 6 pode ser lançado mais cedo do que você pensa E aí bora ler a matéria na íntegra aqui pra depois a gente comentar alguns pontos que ela está passando pra gente Os fãs de Street Fighter receberam algumas notícias indiretas sobre o próximo Street Fighter 6 esta semana Notícias que podem ser um bom presságio para a data de lançamento do jogo Apesar da Capcom dizer que o jogo não será lançado até 2023 Parece que Street Fighter 6 já foi classificado por alguns conselhos de classificação regionais Isso pode sugerir que o jogo será lançado mais cedo ou mais tarde, talvez no início de 2023 Embora a Capcom não tenha anunciado oficialmente uma data de lançamento A classificação em questão veio do Conselho de Classificação Coreano e foi compartilhada online esta semana Como a maioria das classificações que são compartilhadas online dessa maneira A descrição do jogo realmente não compartilha nada que as pessoas já não saibam É um jogo de luta destinado às pessoas com 15 anos ou mais De acordo com os padrões do Korean Rating Board pelo menos E foi classificado recentemente Embora tudo o que foi dito não seja novo O que está sendo dito e o que está implícito aqui É que podemos receber algumas notícias sobre o lançamento do jogo muito em breve Sempre que os jogos são classificados assim Isso é normalmente uma das coisas que acontecem mais tarde no processo de desenvolvimento desse jogo Sempre que estamos prestes a obter uma data de lançamento Ou o próprio jogo está prestes a ser lançado Isso é verdade O primeiro provavelmente é verdade nesse caso Visto que tem uma janela de lançamento para 2023 Mas ainda sem data Em termos de quando poderemos obter um anúncio sobre a data de lançamento O The Game Awards é naturalmente o próximo evento que as pessoas podem esperar Como possível lá Para uma confirmação da data de lançamento de Street Fighter 6 Está chegando em 8 de dezembro o The Game Awards no caso E seria de se esperar que Se a Capcom tivesse um anúncio a fazer em um futuro próximo Isso aconteceria lá A Capcom já provou que está tudo bem Em realizar aí a sua própria vitrine E minha musiquinha começou aqui Uma outra musiquinha que não era para começar Peraí, deixa eu voltar aí do Street Boa, voltei Vamos lá, pessoal A Capcom já provou que está tudo bem Em realizar a sua própria vitrine Para poder fazer anúncios Então pode ser que isso aconteça novamente no futuro Mas o The Game Awards parece mais provável Se um anúncio for feito em breve Não faz muito tempo Os jogadores souberam da lista completa de lançamento do Street Fighter 6 Os personagens no caso Trajes clássicos e outros recursos de retorno Também serão misturados com novas ideias Com a Capcom esperando para compartilhar mais prévias Esse tipo de coisa mais perto do lançamento do jogo Sempre que possível Então, meus amigos Basicamente, da matéria do comicbook.com É isso daqui que eles trouxeram para a gente Ele já foi rateado Ele já recebeu ali a sua classificação Nesse conselho de classificação coreano Como eles mencionaram aqui Que é uma prática, como eles também disseram Que normalmente acontece somente quando Está perto ali do jogo ser lançado mesmo Mais próximo do final do desenvolvimento Onde ele já tem uma base completa ali do jogo Para poder realmente dizer Tipo, ó Realmente esse jogo aqui é para maiores Realmente esse jogo aqui é para menores Não, ele está em uma faixa média ali de pessoas Em termos de idade, né? Mas nesse caso aqui Pelo jeito, em um desses conselhos de classificação Ele já foi colocado, vamos dizer assim E isso daqui é uma coisa muito importante Que eles mencionaram Sobre a Capcom trazer aí A data de lançamento de Street Fighter 6 Que eu também acho que vai acontecer muito em breve Como a gente pôde ver, né? Quando a gente jogou a beta do Street Fighter Que aconteceu no mês de outubro Inclusive, nós fizemos aí Cobertura em lives, né? Quando a gente estava lá na Brasil Game Show Tivemos a oportunidade de jogar lá também Se vocês não viram Tem os vídeos aqui no canal Para vocês darem uma conferida depois Mas, como a gente pôde ver Quando jogamos esse beta lá Ele já está muito bem acabado, velho Eles praticamente liberaram Todos os menus disponíveis ali Claro que eles vão mexer em algumas coisas ainda Outras coisas que eles vão adicionar no futuro Não estavam nesse beta aí também Já foi confirmado principalmente Pelo próprio diretor e o produtor Mas o jogo já está muito redondinho Sabe? Rodando super bem E falta aí eles revelarem para a gente Os outros personagens Que irão integrar o roster de 18 Se eu não me engano Que eles já confirmaram também Que vão chegar na data de lançamento Nós tivemos ali até o Ken E tivemos também Dawson, Honda E mais um personagem Que acabou de fugir aqui da minha cabeça Que está aparecendo aí na tela Agora para vocês, inclusive E o Blanca, no caso Dawson, Honda e Blanca Que eles foram anunciados Mas nós não tivemos deles na beta E nem tivemos nenhum tipo de gameplay Sendo apresentado dos dois personagens Para nós, entendeu? Seja aí dos ProPlays lá do Japão Ou até mesmo dos Estados Unidos Ou alguém daqui que teve algum tipo de acesso antecipado Então, eles precisam mostrar Esses três personagens para a gente ainda Além de os restantes Que faltam aí para eles poderem mostrar para a gente Que vão chegar no lançamento E o The Game Awards É sim, cara Um palco muito propício Para tudo isso acontecer Porque a Capcom Desde o beta Eles estão muito quietos, caras E assim Desde que eles anunciaram o Street Fighter 6 E veio aí No Summer Game Fest Lá no meio do ano Eles começaram a trazer diversas novidades Levar a build do jogo Para vários eventos aí Gerando mais conteúdo para nós Eles marcaram outras coisas ali também Outras apresentações Como aconteceu na TGS mesmo Um pouco antes, se eu não me engano Teve alguma coisa também E aí, cara Eles ficaram quietos Então eu acredito que nesse TGA Agora Nós vamos ter sim Novidades bombásticas aí E eu acredito que eles estão Confabulando ali Com o Geoff Keighley Sim Para eles poderem trazer Um trailer robusto De Street Fighter ali Não só Para a gente poder ver Os outros personagens Que estão faltando Mas também Para a gente poder conferir ali Uma data de lançamento Que de acordo com isso daqui Pode acontecer Antes do que a gente imagina Porque De acordo com os vídeos Que a gente tinha feito antes Comentando a respeito E o Alanis aqui Eles tinham dito que Como Resident Evil 4 Vai sair no mês de março agora Devido ao fim do ano fiscal No ano que vem E tudo Eles lançariam Street Fighter 6 Só depois Do final desse ano fiscal Entendeu? Então seria uma coisa ali Que a gente estava imaginando Que aconteceria Entre maio Junho Ou até mesmo julho Mas de acordo com o que está rolando aqui Obviamente é rumor e especulação Tá pessoal? Não levem isso daqui Como ferro e fogo e tal Pode não acontecer Mas É um indício De que nós possamos ter sim Um lançamento mais cedo Mas O mais provável É que nós tenhamos realmente Uma data de lançamento aí Aparecendo para a gente No próximo The Game Awards Que acontece no dia 8 Assim como Inúmeras novidades Né cara? Não só de Street Fighter Mas como nós esperamos ver aqui também Jogo da Netherrealms Novo lá aparecendo Tekken 8 Eu creio que vai estar lá também Com gameplay robusto Então Essa TGA Meus amigos Promete Porque pode ser Que apareçam sim ali Dois grandes jogos Que é o Street Fighter 6 E o Tekken 8 E ainda Mais um grande anúncio Que pode ser o jogo Da Netherrealm Então Agora eu quero saber De você aí Querido espectador Que está assistindo agora O que vocês acharam Dessas informações Passadas pelo Comicbook.com Se para vocês Isso aqui faz sentido Se vocês acham Que no The Game Awards Eles podem sim Já anunciar Uma data de lançamento Do Street Fighter 6 Para a gente Deixa aqui embaixo Pessoal nos comentários Eu vou adorar Ver a opinião De cada um de vocês aí E mais uma vez Não se esqueçam aí De deixar aquele likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau